Fala, fala galerinha! E aí, esse é só! Eu sou Norberto, esse é mais um Elefante Literário e hoje a gente veio trazer pra vocês mais uma paródia. Ok, a primeira foi sucesso. A primeira foi muito boa e a gente tá trazendo a segunda. As pessoas gostaram, pediram mais e a gente resolveu fazer. Eu, particularmente, se sou eu, eu sou particularmente, né? A gente já aprendeu isso. Particularmente, na minha opinião. Eu ando ouvindo muito, gente. Muito, 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 flutando já pro planeta. A gente já falou dessa banda aqui, é uma banda natalense, que está fazendo um tremendo sucesso e recentemente lançou o segundo CD, que está maravilhoso. E aí, como eu estava ouvindo muito, acabou que veio uma frase na minha cabeça. Aí eu acabei fazendo. Fiz bem rapidinho, tudo certo. Isso é o quê? É um pedido. É um pedido. Pedido. Há dois tipos de pessoas. O primeiro tipo de pessoa é aquela que lê um livro, mas acha que o livro não é cult o suficiente. para ser compartilhado com as outras e acha que esse título não deve receber a atenção necessária. Como, por exemplo, chiquilites ou alguns tipos de YA e alguns romances hot. Alguns tipos que são mais e menos prezados pela sociedade em geral, né? Segundo a cultura popular. Eu acho. Eu acho. Porque a pessoa lê o que quer. Eu acho que lê o que quer. E você? Eu acho. Eu também. Por outro lado, o outro pedido é para a pessoa que fica julgando. Gente, não vamos julgar, não, gente. Não vamos julgar porque as pessoas, justamente, elas são livres. As pessoas são livres. A gente está aqui, ó, batendo uma bela. Mais uma vez. Tem que respeitar, minha gente. Tem que respeitar as diferenças. Cada um é cada um. O gênero que quiser, leia. Só leia que já é bom. Já é... já leio. E outra coisa que a gente também quer comentar. Quem não conhece, conheça a banda Puto de Ficoleta. Lembrando que a música que a gente fez na paródia foi Alto Mar. É a primeira faixa do novo álbum deles. Então vão lá conhecer. Tem no Spotify. Tem todas as plataformas. E aí, só chegar e procurar e encontrar e ouvir. Já deixa logo o seu like aqui embaixo. Se inscreve no canal se ainda não for inscrito. E aproveita para ficar atento e compartilhar esse vídeo com todos os seus amigos. Além de seguir a gente em todas as redes sociais. Nunca li esse livro aqui. Mentira. Eu não vi Alegria vi Bem-vinda Não sofri E o gamento aqui Mentira Sabe E não vou mais mentir Menina A gente sabe É preciso ter Respeito A gente sabe Que ler É ter muito carinho A gente se faz de doido A gente até joga um pouco Esquecendo De respeitar A gente se faz de doido A gente aperreia o outro Mas temos Que nos amar Eu vivi Eu vivi Escondendo aqui Um segredo Um segredo Mas eu li Mas eu li Não vou mais mentir A respeito Não morri Por isso aqui Confesso Quase que Não admitir Não admitir Tô perto A gente sabe A gente sabe Que isso é O meu Direito A gente sabe Que ler É ter Muito carinho É ter muito carinho A gente se faz de doido A gente até joga um pouco Mas temos É que parar A gente se faz de doido A gente aperreia o outro Mas temos Que respeitar A gente se faz de doido A gente até joga um pouco Mas temos É que parar A gente se faz de doido A gente aperreia o outro Mas temos Que respeitar A gente sabe É preciso Isso é o meu Muda Porque muda Muda Porque tem que mudar Isso é o meu direito E eu tipo Ele não pode olhar Ele não pode olhar Ele não pode Porque tava só assim Tava De novo Vai Vai parar né Ou não